Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um top 5, sim gente, outro top 5, só que dessa vez eu vou fazer de ILPs, infantis, quinto lugar, quinto lugar gente, vamos ver se vocês concordam comigo, quinto lugar, Carrossel, sim gente, Carrossel de 1991, essa novela passou no SBT, eu assisti gente, eu amo essa novela, amo, adorei essa novela, então, às vezes eu ainda assisto pelo Youtube, às vezes eu ainda assisto gente. Foi muito boa, demais essa novela, passou no SBT em 91, comprei o LP, gente, por 1 real, paguei 1 real nesse disco, sim gente, 1 real, tá novinho, novinho, eu tenho outro guardado também, eu tenho outro LP de Carrossel guardado, eu tinha um álbum de figurinhas na época que a novela passou, eu também tinha um álbum de figurinhas. Essa novela fez um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, que a professora Helena, a Gabriela Rivero, que é a atriz Gabriela Rivero, ela veio ao Brasil, né, na época da novela ela veio ao Brasil e ela subiu a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Fernando Collor, né, na época era o Collor, ela subiu a rampa do Palácio do Planalto com o Collor, né, devido ao sucesso que a novela foi, né, a novela foi um sucesso muito grande, gente, muito, muito grande mesmo. Fizeram outras novelas aí, outras versões aí, né, mas, enfim, a única que eu gostei mesmo foi essa, que foi a época que eu peguei aí, então. E essa versão é de 1991, mas no México ela se passou em 1989. E essa novela aqui, ela foi uma novela, ela foi baseada em uma novela que tinha na Argentina, tinha uma novela na Argentina chamada Senhorita Maestra, né, né, maestra, né, professora, né, então essa novela se passou na Argentina, se eu não me engano, em 83, ali, mais ou menos, meado de 83, 84, essa novela Senhorita Maestra passou e aí a novela foi um sucesso também, né, na Argentina, aí a Televisa, né, do México, a emissora de TV, resolveu adaptar, fazer aí, ó, uma versão mexicana, foi essa versão aqui de 1989, né, que se chama Carrossel, mas na Argentina chamava Senhorita Maestra. Então, Carrossel, gente, adorei, adorei essa novela, muito, muito boa mesmo. Carrossel, que era do Super Feliz, o Super Feliz, eles eram palhaços, se não me engano, eu não me lembro mais, não me lembro mais com nitidez, mas eu acho que eles eram palhaços, eles sempre iam nos programas, né, cantar essa música, é, Carrossel, que é a tema de abertura, né, então, eu lembro dele, se eu não me engano, eram quatro palhaços, né, que cantavam essa música, aí tem Acorda Pai, do Trem da Alegria, muito legal, gosto também, tem Ciranda, da Mariane, né, eu tenho o LP da Mariane também, Ciranda, muito legal, tem Hino à Criança, Grupo Papilom, esse Grupo Papilom era bem famoso também, né, Sonhos de Amor, da Patrícia, quem não se lembra, né, gente, essa música é muito famosa, Varinha de Condão, Maria, essa Maria, se eu não me engano, era uma menininha que gravou algumas músicas com a Mara, se eu não me engano, é ela, aí tem Lá do B, Nascer do Sol, do Amado Batista, essa eu não lembro muito, assim, não, tem Amiga Professora, da Grace, essa eu me lembro, gente, essa musiquinha é muito legal, tem Passarinho, Trem da Alegria também, essa Passarinho eu não me lembro tão, assim, também, não, tem Canção do Papai, Laura, Segredo, Luan e Vanessa, quem não se lembra do Luan e Vanessa, né, Quatro Semanas e Meia de Amor, se eu não me engano, a música, a música, acho que era a senhora da música, mas muito legal, gente, essa novela foi incrível, quem não se lembra aí do Cirilo, acho que os personagens mais famosos, né, foram Cirilo, a Maria Joaquina, a Laura também, Jaime Palillo, né, quem não se lembra, né, Daniel, sempre carinhosinho o Daniel, né, gostava muito do Daniel, a Valéria, né, essa peca Valéria, então, super legal, gente, eu paguei um real nesse disco, um real, gente, e eu tenho mais outro guardado e o outro eu paguei cinco, nesse que eu paguei um real, o outro disco que eu tenho eu paguei cinco, espero até comprar minha vitrola aqui, aí sim, né, então, gente, agora em quarto lugar, quarto lugar, vamos ver se vocês concordam também, Trem da Alegria, gente, sim, Trem da Alegria, eu tenho, eu quero mais outros discos aí do Trem da Alegria, eu tenho outro disco deles também, mas tá faltando aí uns dois discos que eu ainda quero, que eu gosto bastante, então, Trem da Alegria, esse daqui, ele é o de 86, ele é de 1986, esse também, gente, eu paguei, se não me engano, um real, dois, não me lembro mais direito, mas acho que eu paguei dois, ou foi um real, tá novinho também, o LP tá novinho, a capa tá um pouquinho manchadinha devido ao tempo, né, não manchada, mas fica um pouquinho amarelada, mas, gente, isso aqui também foi um tremendo sucesso, né, Trem da Alegria, na época aí da Patrícia, depois virou a Patrícia Marques, né, a cantora Patrícia, quem não se lembra da voz dela é inconfundível no Trem da Alegria, né, gente, muito legal, 1986, eu me lembro muito das duas músicas, né, a do lado A, primeira do lado A e do lado B, esses dois fizeram muito sucesso, que foi a He-Man, nossa, He-Man, né, a época aí que o He-Man passava na Globo, né, no show da Xuxa, então fez muito sucesso, e a Na Cascada do Ovo, né, aquela música que falava lá do 1º de Abril, né, enganei o bobo na Cascada do Ovo, então, bem legal também. E aí, do lado B, tem Fera Neném, Fera Neném também fez bastante sucesso, tem Zé Pilim, tem o quê? Patinha da Vovó, Alfabeto, 1,20m, Tic Tac do Amor, Papagaios é Brasil, Tartaruga, então, fez muito sucesso, esse disco também, eu acho que é o disco mais famoso, E Trem da Alegria, viu, gente, porque fez muito sucesso, né, isso aqui é muito bom, gente, muito bom mesmo, né, Infelizmente, não tem mais esses cantores mirins, né, não tem mais essa coisa de, antigamente você via muito cantores mirins na TV, porque a gente também não tinha, né, a gente também não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né, então, os grupos infantis, né, os cantores mirins faziam muito sucesso, né, sempre estavam em programa de TV, então, fazia muito sucesso mesmo, hoje em dia não tem mais isso, né, infelizmente. Então, gente, agora no terceiro, terceiro lugar, Balão Mágico, gente, eu adoro esse disco, gente, Balão Mágico, é muito, muito bom, esse disco aqui, ele me traz uma sensação muito gostosa, assim, da minha infância, é uma coisa muito, sabe, nostálgica, é muito bom, gente, é uma sensação muito boa que eu sinto quando eu ouço esse disco, todos que eu vou mostrar aqui, mas o Balão Mágico, sei lá, traz, assim, uma sensação muito gostosa, sabe, e esse aqui é de 1984, esse aqui é de 84, eu não lembro dessa época de 84, porque é muito pequenininha, mas eu lembro que, sei lá, 86, 87, eu lembro que a gente ouvia bastante esse disco aqui, eu tinha uma amiga que tinha o disco, então a gente sempre ouvia, então, esse também tá bem novinho, também paguei baratinho nesse disco, gente, baratinho, então, Balão Mágico de 84, eu quero os outros discos também na forma do Balão Mágico, e nessa época aqui, foi a época que o Jairzinho entrou, né, o Jairzinho foi o último integrante aí a entrar pro Balão Mágico, mas aqui é coisa boa demais, né, gente, então, é tão lindo com o Roberto Carlos, nossa, muito boa, se namora, gente, se namora, acho que é a que eu mais gosto de todas, se namora, quadrinhas e um refrão, amo, mãe me dá um dinheirinho com o Pepeu Gomes e a Baby Consuelo, bombom, nossa, meu mocinho, meu cowboy, tem muita coisa boa, gente, isso aqui é muito bom. Terceiro lugar, gente, muito bom mesmo, Balão Mágico é incrível, incrível, dá uma sensação muito boa, nossa, muito, muito boa mesmo. Segundo lugar, gente, segundo lugar, Show da Xuxa 3, esse disco, ele fez um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, gente, que ele aí bateu o Roberto Carlos aí, foi o disco mais vendido da América Latina nessa época, isso aqui foi um sucesso tremendo, isso aqui foi coisas, assim, que alavancou, e a Xuxa mesmo, a Xuxa, ela já era famosa, né, quando ela fez o primeiro show da Xuxa, mas esse daqui, gente, consagrou a Xuxa, não tem a dúvida disso, ele consagrou a Xuxa, então, muito legal, eu tenho um CD também, já mostrei o CD aqui no canal, e não tem o encarte, porque o encarte dele é o encarte da Xuxa, rodeada de girassol, né, mas aqui não está sem o encarte, estou à procura do encarte, porque o encarte, gente, discos infantis, é muito difícil de achar hoje em dia, porque antigamente, quando a criança ganhava o disco, ela já pregava o encarte na parede do quarto, muitas crianças fizeram isso, então, fica difícil você achar um disco com encarte, mas eu estou à procura aí, né, do encarte, mas, assim, gente, esse disco foi maravilhoso, fez um sucesso tremendo, toda festa infantil tinha que ter esse disco, era uma coisa impressionante, assim, a Xuxa foi aqui onde ela se consagrou mesmo, né, foi aqui o sucesso dela mesmo, porque foi esse disco aqui, eu tenho o primeiro, o segundo, né, o terceiro, então, vamos lá, gente, para as músicas, lá do ar, né, Hilarie, essa música é a música do Cid Guerreiro, né, ele fez aí para a Xuxa, a música Hilarie, gente, Hilarie não tem o que dizer, né, gente, não tem o que dizer, nessa época que a Xuxa fez bastante, teve várias sósias da Xuxa, em outros países aqui vizinhos, sabe, da América Latina, teve, da América Latina, teve bastante apresentadora, meio que imitando a Xuxa, e tudo mais, né, com os programas parecidos com o da Xuxa, o sucesso que foi, né, gente, então, a Xuxa correu aí a América Latina toda, fez muito sucesso, então, esse disco até é maravilhoso, aí tem Bombom, eu amo Bombom, Praga é uma Praga, gente, Xuxerife, tem Beijinhos Estalados, amo, Coração Criança, gente, Coração Criança é maravilhosa essa música, tem Lado B, Brincar de Índio, eu lembro que essa Brincar de Índio, a gente ficava correndo, assim, na sala da minha casa, né, brincando de, cantando essa música, porque era muito legal o Brincar de Índio, tem a Dança da Xuxa, que é maravilhosa, Eu Não, muito legal, Abecedário da Xuxa, essa Abecedário da Xuxa, acho que as criançadas aí, né, começou aí a aprender o alfabeto, por causa dessa música, viu, gente, porque foi um sucesso tremendo, Abecedário da Xuxa, Arco-Íris, Arco-Íris é maravilhosa, né, Apolo, Viver, nossa, por isso que esse disco fez muito sucesso, gente, porque as músicas são muito boas, assim, foram maravilhosas, e assim, e sempre quando tem alguns discos infantis, vocês podem olhar, todos os discos infantis que fizeram sucesso aí nos anos 80, tem aí, foram produzidos, né, pelo Paulo Massadas, e pelo Michael Sullivan, né, se eu não me engano, o Michael Sullivan era aí do The Fever, se eu não me engano, então, produzido por Michael Sullivan e Paulo Massadas, esses caras, assim, tem vários discos que eu tenho que tem infantis, que tem o Paulo Massadas e o Mike Sullivan como produtor, né, então, né, gente, falar o quê, né, maravilhoso, né, então, gente, number one, primeiro lugar, gente, vamos ver se vocês concordam comigo aí, primeiro lugar, esse daqui não tem, esse daqui eu não tive dúvida, de primeiro lugar, não tive dúvida, porque, primeiro lugar, gente, não tenho dúvida, assim, é o disco que eu mais gosto, assim, dos discos infantis que eu já ouvi até hoje na minha vida, esse aqui, não tem o que falar, gente, não tem, pra mim, esse é o melhor disco, eu tenho outro disco também, guardado, do Show da Xuxa, esse aqui é o Show da Xuxa 1, né, ela gravou esse disco em 86, gente, esse disco aqui é tão maravilhoso, tão maravilhoso, é outro disco que aqui me traz aquela nostalgia, aquela coisa gostosa, sabe, bem saudosista que eu gosto, esse disco é assim, gente, maravilhoso, eu adoro esse disco, então, Xuxa, de 1986, eu lembro que eu era bem pequenininha, gente, mas eu acordava cedo, só pra assistir o programa da Xuxa, assistir os desenhos, né, era muito bom, muito bom mesmo, então, primeiro lugar, esse aqui também fez um tremendo sucesso, um tremendo sucesso, muito bom mesmo, então, o pessoal sempre fala dessa blusa da Xuxa transparente, né, sempre tem essa coisa, né, mas, eu acho muito linda essa capa, tem gente que não gosta, mas eu acho linda, acho que é porque também, né, traz um pouco de nostalgia, então, acho que é por isso que eu acho tão bonita, mas, eu acho legal, muito, muito legal mesmo. Disco de 86, foi quando a Xuxa saiu da Manchete, da Extinta TV Manchete, ela tinha um programa chamado O Clube da Criança, aí, quando a Xuxa saiu do Clube da Criança, na Manchete, aí a Angélica entrou, né, no Clube da Criança, e a Xuxa foi para a Globo, né, foi fazer aí o Show da Xuxa de 1986, ela começou em 86 na Globo, então, maravilhoso, né, acabou o Balão Mágico na Globo, e aí já entrou o Show da Xuxa, curti muito, gente, isso aqui, era a minha infância, tá aqui, sério, gente, muito, muito bom mesmo. Lado A, Doce Mel, né, que era a abertura do programa, Doce Mel, não há o que dizer, gente, é maravilhoso, aí tem a Turma da Xuxa, amava a Turma da Xuxa, Peter Pan, nossa, maravilhoso, Garoto Problema, essa música Garoto Problema, a Xuxa cantava com o Evandro Mesquita, Garoto Problema, gosto demais, demais, Meu Cãozinho Xuxo, essa Meu Cãozinho Xuxo, Meu Cãozinho Xuxo, eu lembro que a Xuxa chora nessa música, ela fala que ela perdeu a falta do Cãozinho Xuxo, o cachorrinho que ela tinha, que ele morreu, e aí, gente, eu sei que essa música, Cãozinho Xuxo, a gente ficava chorando, porque ela chora, quando a gente era criança, a gente começava a chorar, quando ouvia essa música, meu Cãozinho Xuxo, nossa, muito, muito boa, Xirra, Xirra é maravilhosa também, a primeira do lado B, maravilhosa, Amiguinha Xuxa, Amiguinha Xuxa era quando a Xuxa descia da nave, ela descia da nave, e aí ia passando essa música, Amiguinha Xuxa, gente, eu não desgrudava, eu não desgrudava o olho da TV, gente, sério, foi minha infância, maravilhosa, isso aqui marcou gerações, não tem nem como dizer, Meu Cavalo Frankstein, também super legal, gosto bastante, Quem Quer Pão, nossa, Quem Quer Pão é incrível, maravilhosa, Miragem e Viagem, essa Miragem e Viagem, essa música é do Steve Wonder, essa música Miragem e Viagem, ela é do Steve Wonder, mas aqui eles fizeram a versão, em português, Miragem e Viagem, que é do Steve Wonder, então, muito legal, muito legal mesmo, quem canta é a Patrícia, a cantora Patrícia, que eu mostrei agora, do trem da alegria, ela que canta, Miragem e Viagem, que tem várias fotos, a Xuxa, bem legal, muito legal mesmo, gente, gente, isso aqui eu não perdi, um dia, não perdi, era uma coisa de louco, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo, o disco está super conservado, o disco também eu peguei baratinho, está novinho o disco, gente, novinho, muito bom, mas esse aqui já tem o encarte, gente, gente, encarte é uma coisa tão difícil de encontrar, e tem dois, está vendo, tenho esse daqui, ele está bem velhinho já, gente, porque esse aqui já tem muito tempo, né, então, tem aqui as músicas, é outra coisa que me leva, assim, para o passado, leva para a minha infância, é olhar essas figuras, gente, porque quando era criança, eu ficava olhando para essa figurinha, né, então, bem legal, muito legal mesmo, encarte é uma coisa muito difícil de encontrar, gente, muito difícil mesmo, quem coleciona LP, infantil, principalmente da Xuxa, que tem encarte, é coisa de louco, esse aqui já é outro, está vendo, ele está solto, porque as criançadas, né, faziam isso, pregavam na parede, né, então, eles pregavam na parede, e se vocês verem aqui, que está até, está vendo, está até aqui, está até um pedaço de tinta aqui, então, eles pregavam na parede, as criançadas pregavam na parede, por isso, é difícil de achar discos com encarte, é difícil de achar discos com encarte, aqui, esse aqui está bem melhor, mas amei, né, gente, amei, só estou, fiquei super feliz de ter encontrado, então, primeiro lugar, gente, o da Xuxa, esse primeiro lugar, não tive dúvidas, primeiro lugar, isso aqui é sem dúvidas, então, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa um joinha, inscreva-se no canal, super beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau,